Tudo bom, Demar? Tudo bom demais, graças a Deus. Vocês querem que eu abaixe a suspensão? Esse caminhão aqui tem uma alteração de 7 centímetros, controlada por um botão. E daí agora vocês vão ver como eu vou levantar e o caminhão vai ficar assim que vai afirmar a frente. Preço a vocês verem atenção. Se acelerarmos a imagem, fica mais fácil ver a diferença. A Demar mostra o que é mexido nos caminhões alterados. Eles trocam esse suporte aqui, original, ela vem com um suportinho bem pequeno, desse tamanho aqui. Daí aumenta esse suporte para ela erguer tanto assim. Cada 100 caminhões, 95 caminhões é levantado. Então não é ruim. Alguns caminhões alterados podem chegar a ter a traseira com 2 metros de altura. O que poderia fazer com que a carga do caminhão se projete com maior força contra a cabine, em caso de um acidente. Só que aquilo ali é travado e depois é enlonado. É travado com uma corrente, depois é enlonado com as cordas que vem e puxa aqui, entendeu? Então não tem nenhum risco. Mas para que fazer isso com o caminhão? Porque é outra segurança. O caminhão é levantado e ele fica firme na curva. O eixo dianteiro na chuva fica bambu, 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 bambu. E o caminhão é levantado, entendeu? Ele é firme a frente no chão, ele soca a frente no chão, tu pode entrar chovendo nas curvas que não desliza. Com o automóvel fica bom, porque o automóvel vai bater, vai vir direto aqueles pneus, fica como se fosse um airbag. Mas não é só isso. O caminhão fica mais bonito, fica mais... Então, vamos lá. O que é isso?